Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Plankton, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai jogar o jogo Justice Sucks. Sim, Justice Sucks. Cara, é difícil de falar. Justice Sucks. Esse jogo é um jogo tático, correto, de stealth, com visão isométrica, correto, parecido com o Diablo e outros jogos. Nessa pegada assim. Sendo que a história do jogo é um tanto quanto engraçada. O jogo tem gráficos cartunescos, mas a história do jogo se passa onde você é um aspirador de pó desses inteligentes que funcionam através da inteligência artificial. Esses que a gente vê aí vendendo na Amazon, na Shopee, tudo que ele vai sozinho lá vai aspirando pó da casa. E o que acontece? A história desse jogo se passa quando ladrões tentam entrar na casa dessa família na qual ele está ali residindo. E o aspirador de pó, junto com a sua inteligência, ele pega e ataca esses ladrões. Porém, isso é uma regra da inteligência artificial, onde a inteligência artificial faz o que? Manda o serviço de garantia para recolher esse aparelho, porque isso não pode acontecer, ele não pode atacar seres humanos. É uma regra da robótica em que humanos não podem ser atacados por robôs. Vamos lá, quando isso acontece, quando o serviço de garantia está lá, ocorre uma luta no qual esse aspirador de pó é lançado para cima da televisão, onde ele bate lá de forma veementemente na TV e ele apaga. E quando ele acorda, ele acorda no mundo da TV. No caso, a gente vai jogar dentro do mundo da TV, aspirando pó, tentando fugir desse serviço de garantia, que é chamado de Family Corp, aqui no jogo. E aí, esse jogo, ele se passa a partir desse momento em que a gente está dentro do mundo da TV e precisa salvar a nossa família dessa organização que pede que a gente não se envolva com as questões humanas. Cara, esse jogo, ele foi desenvolvido pela Samurai Punk e está sendo distribuído pela TinyBuild, a TinyBuild que ela sempre teve uma parceria aqui com o nosso canal, sempre nos disponibilizando os jogos aqui para que a gente pudesse testar e trazer jogos novos para vocês, valeu? Então, pessoal, a gente vai começar o vídeo, mas antes eu vou pedir um favorzão para vocês, fazer aquele nosso combinho, aquele nosso combo que a gente pede em todos os vídeos. Já estamos quase próximos aos 600 inscritos. Você vai fazer o seguinte, você vai se inscrever no canal, vai clicar no gostei, vai clicar no sininho para ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal e vai compartilhar os nossos vídeos, tanto nas suas redes sociais, quanto nos seus grupos do WhatsApp e do Telegram. Sabe aquele grupo da família lá? Aquele grupo da galera que joga um game? Daquele grupo do futebol? Grupo da escola? Grupo do trabalho? Grupo do trabalho? Grupo do trabalho? Grupo do trabalho? Pode compartilhar lá sem problema nenhum para que mais pessoas possam conhecer nossos canais e assim fazer com que a gente vá crescendo cada vez um pouquinho mais, valeu? Já agradeço a você por essa ajuda e vamos para o vídeo. Fala aí pessoal, já começando aqui o jogo Eita, o som tá alto O joguinho já está iniciando aqui O jogo está com legendas em português A gente vai ser o aspirador amarelinho Lembra muito o gráfico de The Sims Vamos se mover A gente move com o analógico esquerdo Correto Tem dois de entrada para o banheiro A gente está conhecendo a casa Ó, um Game Boy aqui, ó o easter egg Ah, eu consigo hackear as coisas, viu Vamos dizer que ele utiliza uma rede mesh, correto? Então ele se torna um ponto Ah, eu tenho que ir lá hackear uma coisa específica ali Como eu faço para hackear? Aqui é aspirar Aqui está E aí E aí Então E aí E aí E aí Ah tá Então eu posso Só apertar o RT Que ele vai hackear nas coisas Olha o fazendo merda Olha o fazendo merda Olha o fazendo merda Cara, eu faço uma bagunça Ah eu consegui aspirar lá na cozinha, vamos lá na cozinha então Abriu o mapa do usuário, vai mostrar pontos de interesse Tudo bem, vamos lá, vamos ver esses pontos de interesse Ah, seria o select né Quem é a da mais antiga Tem que achar o ursinho né Buzina 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 Vamos! 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 Pronto! Caraca! Vamos! 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 pronto limpei tudo consegui segurar o cara e limpei tudo agora é a family corp, que ela trabalha por inteligência artificial ela atacou o humano isso é uma regra da robótica, que não pode atacar seres humanos que ela trabalha por inteligência artificial 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 Amém. 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 Muito bem. Amém. Consegui limpar tudo ali. 95% limpo. Aí, ó, viu? O joguinho é tranquilo Pensei que ia ser mais difícil Seria uma coisa mais Estratégia, essas coisas assim Mas o jogo, ele parece ser bem de boa A continuação da história Ih, rapaz, ó A equipe de garantia Do fabricante, olha lá Isso aqui é uma torradeira Ah, é, como estava na sinopse do jogo Ah, a família foi mantida como refém Para a família não falar o que aconteceu ali Tá certo Pronto, fizemos o prólogo Agora vamos para a primeira missão aqui A música é boa Tomara que não dê copyright Mas tudo bem Cara, o que eu gosto da Tiny Build É aquela Sempre legenda dos jogos Para Para que a gente possa acompanhar Saber da história do jogo Mesmo quando é um jogo que não tem Muita história, assim Que é simplesmente pegar e jogar Mas eles querem que a gente Seja inteirado em tudo que está acontecendo Dentro do jogo Muita história Sex MacPaw Sexi MacPaw Ah, o MacPaw é o aspirador de pó E o... Sex MacPaw Tá certo Vamos lá, vai ajudar na busca Para resgatar a família Bora, é isso aqui, né? Hum, não posso aspirar Vamos lá Bora Então posso aspirar as coisas e jogar Ah, isso é uma habilidade que eu não tinha Converter sangue e energia vital Ah, tá, então se eu... Por enquanto a gente ainda está no tutorial, né? Tranquilo, boa Ah, tá, então... Calma, eu tenho que arra, que arra Calma, eu tenho que arra, que arra, que arra, que arra... Calma, eu tenho que arra... Calma, eu tenho que arra... Obrigado. Qual o botão que eu faço isso, gente? Qual o botão que eu faço? Ah, eu tenho que usar o direcional aqui para... Ah, eu tenho que usar o direcional para poder utilizar a habilidade. Ah, eu tenho que usar o direcional para poder utilizar a habilidade. Ah, eu tenho que usar o direcional para poder utilizar a habilidade. Ah, eu tenho que usar o direcional para poder utilizar a habilidade. Ah, eu tenho que usar o direcional para poder utilizar a habilidade. Ah, eu tenho que usar o direcional para poder utilizar a habilidade. Ah, eu tenho que usar o direcional para poder utilizar a habilidade. Ah, eu tenho que usar o direcional para poder utilizar a habilidade. Ah, eu tenho que usar o direcional para poder utilizar a habilidade. Ah, eu tenho que usar a habilidade. Vem cá, vem, 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 ó. Vamo lá, vamo limpando tudo. Vamo lá. 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 Tem pouco tempo ali. 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 Aqui está limpo. Tem pouco tempo ali. Tem pouco tempo ali. Tem pouco tempo ali. Tem pouco 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 ali. Obrigado.